Olá, pessoal! Na aula anterior, nós aprendemos a calcular a distância entre dois pontos, não foi isso? Só que nessa aula, o objetivo dessa aula é calcular a coordenada do ponto médio. Exatamente, pessoal! Esse ponto, que a gente chama de ponto médio, ele divide um segmento de reta em duas partes iguais, ok? Então, a gente vai aprender a calcular a coordenada desse ponto e, como consequência, a gente também vai aprender a calcular a coordenada do paricentro de um triângulo, ok? Então, esses elementos a gente vai conhecer aqui nessa aula. Só que antes, eu convido você a se inscrever no canal e curtir o vídeo, pois isso aí acaba ajudando o nosso projeto, combinado? Então, vamos lá! Primeiramente, aqui a gente vai falar sobre o ponto médio. Vamos lá, então! Pessoal, calcular a coordenada do ponto médio é muito simples. Olha só! A gente precisa apenas conhecer as coordenadas dos pontos que estão nos extremos desse segmento. Olha só! Vamos pegar aqui a coordenada ou as coordenadas do ponto. Vamos dar um nome a esses pontos aqui. O ponto A e o ponto B formam aqui as extremidades desse segmento, certo? O ponto A vai ter a sua coordenada. Podemos chamar aqui a abcissa de xA e a ordenada de yA, ok, pessoal? Então, a coordenada é formada pela abcissa e pela coordenada, né? Isso aí a gente viu na aula anterior. A coordenada do ponto B vai ser xB e yB, tá ok? Então, o nosso objetivo, como a gente já falou, é encontrar a coordenada do ponto médio. Então, a gente não sabe, a gente não conhece, vamos chamar esse ponto aqui de M, a gente não conhece a coordenada do ponto médio. Podemos chamar aqui de xM e yM, tá ok? Então, se a gente conhece os valores dessas coordenadas, ou seja, das coordenadas dos pontos que estão nos extremos, é fácil encontrar a coordenada do ponto médio. E como é que a gente faz isso? Cada elemento do ponto médio, então, no caso aqui, a abcissa do ponto médio, nada mais é que a média aritmética das abcissas dos pontos que estão nos extremos. É isso mesmo. Então, se a gente quisesse encontrar aqui a abcissa do ponto médio, esse valor, o valor dessa abcissa, nada mais é que a média aritmética entre xA e xB. Então, é xA mais xB dividido aqui por 2, pessoal. Enquanto que a ordenada do ponto médio, nada mais é que a média aritmética entre as ordenadas dos pontos A e B, tá ok? Então, a gente soma a ordenada do ponto A com a ordenada do ponto B e divide por 2. Olha só como é simples, né? Então, é muito interessante a gente conhecer o ponto médio. Por quê, pessoal? Porque vai ter elementos da geometria. A gente viu na aula passada que a geometria analítica nada mais é que a junção entre a geometria plana e também a nossa conhecida álgebra, não é isso? Então, a gente junta a álgebra com a geometria plana, forma a geometria analítica. Então, a gente está conhecendo elementos da geometria plana e calculando, a gente aprende a calcular alguns valores desses elementos através da álgebra, tá ok? Então, o ponto médio, a coordenada do ponto médio, a gente encontra por esses algoritmos, tá ok, pessoal? Então, vamos fazer aqui dois exercícios e você vai ver que é bem simples esse assunto, tá ok? Pode complicar um detalhe ou outro, mas se a gente sabe como calcular, então vai ficar simples sim. Vamos fazer aqui dois exercícios para entendermos bem essa parte da aula. Olha só, pessoal. O primeiro exemplo pede o seguinte. Calcule o ponto médio do segmento AB, onde A tem aqui a coordenada do ponto A e também a gente tem a coordenada do ponto B. Olha só, como eu falei para vocês, quando a gente tem as coordenadas dos pontos que estão na extremidade, ou seja, que formam o segmento, então é fácil de encontrar a coordenada do ponto médio, não é isso? Então, a gente tem aqui o ponto A, cuja abscissa é 1 e a ordenada é 3, formando aqui a sua coordenada. Também temos aqui o ponto B, onde a abscissa é 9 e a coordenada é 5, formando aqui a sua coordenada, não é isso? Então, aqui a gente tem o segmento AB, tá ok, pessoal? Então, esse aqui é o segmento AB e a gente quer encontrar o ponto médio, então a gente quer encontrar o ponto que divide esse segmento em duas partes iguais. Bom, para a gente encontrar a sua coordenada, a gente quer encontrar aqui primeiro a abscissa, depois a ordenada, certo? Para formar aqui a coordenada do ponto médio. E como é que a gente faz isso? Bom, a gente viu anteriormente que para calcular a abscissa, basta a gente calcular a média aritmética entre as abscissas dos pontos que estão nas extremidades, não é isso? Então, a gente tem aqui 1 mais 9, que são as abscissas do ponto A e B, dos pontos A e B. Então, a média aritmética entre as suas abscissas vai dar aqui 10 dividido por 2 é igual a 5. Enquanto que a ordenada do ponto médio nada mais é que a média aritmética entre as ordenadas dos pontos A e B. Então, a gente tem aqui 3 mais 5 dividido por 2. 3 mais 5 é 8. 8 dividido por 2 é igual a 4. Olha só, pessoal, que beleza, né? Então, a gente tem aqui a abscissa do ponto médio, que é 5, e a ordenada do ponto médio é 4. Então, a gente com isso encontra a coordenada do ponto médio. É simples, não é? Então, vamos fazer aqui o segundo exemplo, que tem um pouco mais de dificuldade, tá ok? Só que vocês vão ver que também é bem tranquilo, basta a gente lembrar o que a gente viu na aula anterior. Olha só, e o nosso segundo exemplo, pessoal, diz o seguinte, os vértices de um triângulo são A, B e C, e aí são dadas as suas coordenadas. É pedido o seguinte, calcule o comprimento da mediana que parte do vértice C. Então, para a gente resolver esse problema, primeiramente, a gente tem que saber o que é a mediana de um triângulo. E eu digo para você o seguinte, a mediana de um triângulo nada mais é que um segmento de reta que liga um vértice desse triângulo ao ponto médio do lado oposto a este vértice. Pessoal, para ficar bem claro aqui, vamos desenhar um triângulo, tá ok? Então, a gente tem um triângulo aqui, onde tem os pontos A. Então, vamos aqui colocar o ponto A. Já podemos colocar aqui a sua coordenada também, a coordenada do ponto A é 2 e 1. O ponto B, então a gente vai ligar esse ponto aqui ao ponto B, não é isso? Então, a gente tem aqui o ponto B também, vamos melhorar essa linha aqui. Então, a gente tem aqui o ponto B, onde a coordenada do ponto B é 8 e 5. E por último, a gente vai ter aqui o ponto C, beleza? Então, a gente tem aqui o triângulo ABC, onde a coordenada aqui do ponto C é 1 e 7. Show de bola, pessoal? Então, a gente tem aqui, olha só o que ele quer, né? Ele quer o comprimento da mediana que parte do vértice C. Então, a gente primeiro precisa desenhar aqui, para ficar bem claro, a mediana que sai do vértice C. E a mediana, a gente viu que ela sai de um vértice e liga ao ponto médio aqui do lado oposto a este vértice. Então, seria o ponto médio estaria mais ou menos aqui, não é isso, pessoal? Com isso, a gente precisa calcular a distância entre o ponto C e M. Pessoal, mas para a gente calcular a distância, isso a gente viu na aula passada, a gente precisa das coordenadas desses pontos, não é isso? Só que a gente não tem a coordenada do ponto M, ou seja, do ponto médio. Só que a gente já aprendeu a calcular isso, certo? Já que esse ponto médio está em um segmento onde a gente já conhece as coordenadas dos pontos que estão nos extremos. Então, a abcissa do ponto médio, a gente calcula como? Basta a gente calcular, no caso aqui, a média aritmética entre as abcissas dos pontos A e B. Então, a gente tem aqui 2 mais 8 dividido por 2. Isso aqui nada mais é que 5, certo? 10 dividido por 2 é 5. Enquanto que a ordenada do ponto médio nada mais é que a média aritmética das ordenadas dos pontos A e B. Então, a gente tem aqui 1 mais 5 dividido por 2. 1 mais 5 é 6. 6 dividido por 2 é igual a 3. Então, agora a gente tem a coordenada do ponto médio, que seria 5 e 3. Não é isso, pessoal? Bom, então, com isso, agora sim, a gente pode calcular o comprimento dessa mediana, ou seja, desse segmento de reta. E a gente sabe que o comprimento, ou melhor dizendo, a distância entre C e M, nada mais é que a distância entre C e M ao quadrado, nada mais é que a diferença entre as ordenadas desses pontos, né? E a diferença entre as abcissas, ou seja, a gente vai primeiro encontrar aqui a diferença entre as abcissas, e isso aqui elevado ao quadrado, a gente viu na aula passada, e depois a gente vai somar com a diferença entre as ordenadas desses dois pontos. Então, quem seria a abcissa do ponto C e M, ou as abcissas, né, pessoal? A abcissa do ponto M é 5 e a abcissa do ponto C é igual a 1, não é isso? Tanto faz aqui, a ordem não vai alterar, pois esse 2 aqui vai deixar o valor positivo no final, tá ok? Então, tanto faz C1 menos 5 ou 5 menos 1. Enquanto que as ordenadas do ponto C e M é 7 e 3, não é isso? Então, a gente vai ter que 7 menos 3, beleza? Então, calculando isso aqui, a gente vai ter que a distância entre C e M ao quadrado, nada mais é que 5 menos 1 é 4, 4 elevado a 2 é igual a 16. 7 menos 3 é 4, 4 elevado a 2 também é igual a 16. Continuando aqui, a gente vai ter o seguinte, que a distância entre C e M ao quadrado, nada mais é que 32, não é isso, pessoal? Então, a gente pode calcular isso aqui, transformando esse 2 em uma raiz quadrada. Então, a gente tem aqui que a distância entre C e M, nada mais é que a raiz quadrada de 32. Para ficar melhor a nossa resposta aqui, a gente ainda poderia fatorar esse 32, olha só, vamos descer um pouco mais aqui, ok, pessoal? Então, vamos fatorar essa raiz, esse 32 aqui. Então, olha só, temos aqui 32, o primeiro número primo que a gente pode dividir aqui é o número 2, certo? Então, 32 dividido por 2 é igual a 16, ainda podemos dividir por 2, que vai ser igual a 8, 8 dividido por 2 é 4, 4 dividido por 2 é 2 e 2 dividido por 2 é 1, finalizando aqui o nosso cálculo. Então, a gente vai ter aqui 2 elevado a 5, certo? Então, esse, o valor da distância aqui entre C e M, nada mais é que a raiz quadrada de 2 elevado a 5, beleza? Então, 2 elevado a 5, você deve concordar comigo, isso aqui nada mais é que a raiz de 2 elevado a 2 vezes 2 elevado a 2 vezes 2, não é isso, pessoal? Então, a gente pode simplificar aqui os índices com os expoentes desses fatores aqui. Então, a gente tem o seguinte, que a distância entre o ponto C e o ponto médio, nada mais é que 4, então esses valores que a gente simplificou aqui, vai para fora da raiz, 4 raiz de 2. Então, esse resultado aqui, nada mais é que o comprimento dessa mediana, tá ok, pessoal? A gente viu na primeira parte desse vídeo, a gente conheceu o ponto médio. Então, você viu que foi interessante a gente saber o que é o ponto médio para conhecer um outro elemento, que foi, no caso aqui, a mediana, não é isso, pessoal? Então, agora, na segunda parte do vídeo, a gente vai conhecer o terceiro elemento, que é o baricentro. Você vai ver que o baricentro nada mais é que o encontro dessas medianas. Então, esse encontro vai formar um ponto que a gente conhece como baricentro, tá ok, pessoal? E o nosso objetivo agora, na segunda parte da aula, é encontrar a coordenada desse ponto, tá ok? Então, vamos dar uma olhada aqui para entendermos bem, olha só. Pessoal, como eu falei, o baricentro nada mais é que o encontro das medianas. Então, esse encontro vai formar um ponto que a gente chama de baricentro, né? Mas conhecido também como ponto G, como vocês estão vendo aí. E olha só, esse ponto, o objetivo dessa aula é encontrar a coordenada desse ponto. E, como eu falei para vocês, essa coordenada é bem simples de se encontrar. Se a gente conhece os valores, as coordenadas dos pontos desse triângulo, que formam os vértices desse triângulo, pessoal, a gente consegue calcular a coordenada do baricentro tranquilamente. Por quê? Porque a coordenada desse ponto, então vamos chamar aqui de ponto G, certo? Ela vai ser formada pela abcissa, podemos chamar aqui de XG, e a ordenada também podemos chamar aqui de YG, beleza? Então, a abcissa desse ponto, pessoal, ou seja, o XG, nada mais é que a média aritmética das abcissas dos pontos que formam os vértices desse triângulo. Então, a gente vai ter aqui XA mais XB mais XC dividido por 3, já que é média aritmética de 3 valores, certo? Então, tudo isso dividido por 3. Enquanto que a ordenada do ponto G nada mais é que YA mais YB mais YC, tudo isso dividido também por 3, já que é média aritmética. Então, observe que é simples encontrar a coordenada do ponto G, no caso aqui, que seria o baricentro, tá ok? Um detalhe bem importante também, pessoal, é que os segmentos formados com esses pontos obedecem a uma proporção bem interessante, que seria de 2 para 1, em cada mediana dessa que você está vendo aí, ou seja, o segmento que vai do ponto do baricentro até o vértice é o dobro, ou seja, é duas vezes maior do segmento que parte do baricentro até o lado oposto a esse vértice. Em cada mediana, a gente vai ter essa proporção. É algo interessante que a gente precisa conhecer também, tá ok? E para a gente finalizar essa aula, vamos fazer aqui um exemplo. Olha só, olha só a questão de vestibular, onde é dado aqui os vértices de um triângulo ABC. Então, aqui são dadas as suas coordenadas, as coordenadas desses vértices. E é pedido aqui o seguinte, o baricentro desse triângulo tem como coordenada o ponto. Então, olha só, pessoal, o problema, ele quer aqui a coordenada do baricentro desse triângulo. E como a gente viu, para calcular esse baricentro, então vamos chamar aqui do ponto G, a gente precisa conhecer a abcissa desse ponto e a ordenada desse ponto. E como aqui a gente não precisa calcular as coordenadas dos vértices, então já são dadas aqui essas coordenadas, como é que a gente faz então para calcular a abcissa do ponto G, ou seja, a abcissa do baricentro. Essa abcissa nada mais é que a média aritmética entre a abcissa do ponto A, a abcissa do ponto B e a abcissa do ponto C, que é menos 3. Então, tudo isso aqui dividido por 3, não é isso? Então, a gente vai ter aqui o seguinte, 2 mais 4 é 6, 6 menos 3, pois mais com menos é menos, então 2 mais 4 é 6, 6 menos 3 é igual a 3 e 3 dividido por 3 é 1, tá ok? Então, a gente já conheceu aqui, a gente já conhece a abcissa do ponto G. A ordenada desse ponto nada mais é que a média aritmética das ordenadas dos pontos que formam os vértices desse triângulo, tá ok, pessoal? Então, o primeiro ali é 5, a ordenada do ponto A, somada com a ordenada do ponto B, que é 7, vamos somar aqui também com a ordenada do ponto C, que é 6. Então, tudo isso aqui dividido por 3, já que a gente está calculando a média aritmética, então, o resultado aqui vai ser quem? 7 mais 5 é igual a 12, 12 mais 6 é igual a 18, não é isso? Então, 18 dividido aqui por 3 é igual a 6. Então, com isso, a gente calcula a coordenada do ponto G, ou seja, do baricentro. Essa coordenada, a coordenada do ponto G aqui, vai ser igual a 1 e 6, beleza, pessoal? Então, a gente aprendeu aqui a calcular a coordenada do ponto médio, como também a coordenada do baricentro do triângulo. A gente conheceu também aqui um outro elemento, né, que é a mediana. Então, são elementos que fazem parte da geometria plana, mas que, junto com a álgebra, forma a geometria analítica, ok? Então, se você gostou, curta o vídeo e também aproveite para se inscrever no canal, beleza? Para acompanhar tudo o que está acontecendo aqui no nosso espaço, combinado? Então, até a próxima aula e valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho